Os acordes da ação volta Vou tentando esquecer Que o ano está tão longe Eu não sei quando vou ver Vou embora pra bem longe Que não deixou nenhum adeus E os meus olhos sempre choram A lembrar dos olhos Teus Mesmo estando tão distante Tenho perto um pensamento Por amar tanto assim Na minha vida é um tormento Vou chorando as minhas mágoas Até quando eu não sei Se é verdade que o amor mata Sai de amor Eu morrerei Eu morrerei Eu morrerei Eu morrerei Eu morrerei Eu morrerei Amém. Mesmo estando tão distante Tenho fé em pensamento Por amar tanto assim A minha vida é um tormento. Vou chorando as minhas mágoas Até quando eu não sei Se é verdade que o amor mata De amor eu morrerei. Amém. 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 Amém.